E levantou-se o arraial a fade e a veredas A levantar tantos altares com frontais de sedas De cores tão engalanadas, muito de se ver Mais lindas estas que na vias bravas de morrer Descem com limas tão suaves, dizem madrinhas Se sobem serras rezam muito mais salve Rainhas Na dianteira uma bandeira penta numa lança Atrás da cruz uma folia enorme e uma dança Sem time e sem ordem que a leve a caminhada cega Aqueles mesmos mais alguns que se perdem pouco a pouco Apoupam muito pelos matos à procura um dos outros Se trazem frios nas medulas, carnes nuas ao rigor Vestem de folhas as vergonhas enfeitadas pelas flores Como se vão desconhecendo o mar da fome Talhados Fazem manjares dos sapatos, lambuzam-se os descalçados E por milagres enguentos de outros gargarejos Charopados e purgados pelos lugarejos Sem pino e sem ordem que a leve a caminhada cega Amém Música E levantou-se o arraial, a vade e a veredas A levantar tantos altares com frontais de cedas De cores tão engalanadas, muito decebidas Mais lindas estas penadinhas bravas de morrer Descem colinas tão suaves, dizem lavainhas Se sobem serra, rezam muito mais, salve rainhas Na dianteira uma bandeira, penta numa lança Atrás da cruz uma folia enorme e uma dança Sem pino e sem ordem que a leve, a caminhada segue Sem pino e sem ordem que a leve, a caminhada segue Música 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 Música